Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Teu reino venha Tua vontade Na terra como nos céus se faça O nosso pão vem hoje dar Nossas dívidas perdoa como nós perdoamos Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás nos céus